O amor não me disse nada, sempre os elefantes rosa Aranha sobe no plástico, os bonques, o cerdo sobre o plástico, o livre O amor não me disse nada, sempre os elefantes rosa Aranha sobe no plástico, os bonques, o cerdo sobre o plástico, o livre O amor não me disse nada, sempre os elefantes rosa Aranha sobe no plástico, os bonques, o cerdo sobre o plástico, o livre